I want something just like this E salve, salve galera, beleza? Que é o Jesse para mais um vídeo em nosso canal Bom galera, no vídeo de hoje, eu traço pra vocês De como você tem duas telas aí no seu PC, né? Duas telas pra trabalhar aí com o seu PC E eu tô mostrando aqui o meu notebook ali E uma tela da São Silvio, todos os antigos, né? Não se preocupe com isso Olha aí meu teclado, né? Teclado bonitão Então, pra isso galera A gente vai precisar de um cabo, né? Vou mostrar pra vocês aqui Vocês podem encontrar aí na maioria das lojas Informática, né? Esse daí, ó Esse cabo aí RGB, beleza? E vocês podem encontrar aí também no Scamelose Bem baratinho aí, uns 10 reais mais ou menos Barato mesmo Você vai conectar aí no seu PC, beleza? E depois que conectar com o seu PC Com o monitor A gente vai Ter duas telas aqui A gente vai fazer como ter duas telas, né? Então, a gente vai, ó No teclado aqui A gente vai apertar a tecla Windows Isso aqui, ó Mais a letra P Beleza? Mais a letra P Para vocês verem aí Como vai ser O processo Vocês vão ver aí A letra P com Windows, né? A tecla Windows mais P Ó Vocês vão ver aqui agora Você pode olhar ali Que apareceu as opções Se você quer Somente O monitor Que é o primeiro Ali Vamos marcar aqui pra vocês, ó Primeiro monitor somente, né? Se você quiser E tá aqui, ó Pra duplicar aí Você Duplica aí, ó Tem dois monitores aí, ó Tá vendo? Dois monitores certinho aí Bonitão Windows 10, né? Muito show de bola Eu gostei do Windows 10 E agora pra você Ter até Pra você estender, né? Pra você trabalhar Com ele Você vai clicar nessa outra opção aqui, ó Estender Tá vendo? Ó Tá aí, ó Como assim estender? Porque você vai trabalhar com Monitor E outro, né? Vai ser um Área de trabalho Estendida Ó Vou mostrar pra vocês, ó Arrastei, ó Porque é estendido Beleza? Muito bom Muito show de bola Muito show de bola Ok? Pra você É Pra usar um telão, né? Então Aqui, ó Começar de baixo aqui Você só coloca aqui Somente A segunda tela Ó Tem a segunda tela, né? Muito show de bola Muito bacana E você Não quiser a segunda tela Você coloca somente A tela estendida aí Pra você estar trabalhando Muito show de bola Então é isso Tá aí, ó Bonitão É isso Se você gostou Deixe seu like aí Seu comentário Caso não seja inscrito Se inscreva Pra acompanhar Nos próximos vídeos Tamo junto Valeu Falou! Tchau